Ok, já chegou bem, agora eu venho com, não pode ser qualquer talco, tem que ser talco sem cheiro farmacêutico, vamos passar de leve em volta. O talco, qual a função do talco, lógico, obviamente ele vai, a pessoa, o ator ou atriz, a pessoa que está sendo maquiada, tem que estar com os olhos fechados, tá bom? Apenas pode ser aqui, um pouquinho, isso faz com que o talco faz com que o látex, ele seque na hora, tá? Um pouquinho que sobrou, que não deu tempo desses 10 minutos, 10 ou quanto mais tempo for preciso para secar, ele já elimina, ele já deixa bem sequinho, olha só. Mistura, já não mexe mais. Ok? Olha só, fica o mais natural possível que faltou para o talco. E aí a gente tem uma pequena ajudinha do secador, vou pegar o secador e tirar o excesso. Ok? Ok? Bom, como nos idosos a gente sempre tem umas manchas, a gente vai fazer isso aqui. Fecha os olhos. Claro, agora o jeito que eu estou fazendo parece exagerado, né? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Agora eu vou mostrar para vocês os pigmentos aqui. Todos os pigmentos a gente vai usando aos poucos. Desse jeito Úmido, não tão úmido, né? Esse é o úmido Aqui Eu não sei se vocês perceberam, mas eu não usei até agora nenhum pincel Tá? Tá tudo o natural aqui com a esponja mesmo Aqui 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 Vamos lá. A gente não pode fazer nada muito exagerado, porque senão não fica natural. A gente tem aí TV digital. 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 Eu peguei um pinguinho de sangue, sangue mágico da Slug, não é o comestível não, tá? E dei uma... Só pra pegar mais um... então a pessoa ficar um pouquinho mais corada, um pouco mais natural. Ok. E aí... E aí... E aí... E aí... Com licença. Aqui... Legal. Agora a próxima etapa vai ser... eu vou dar uma pigmentalizada no... vou deixar branco o cabelo. Tá? Tá? E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...